Bom dia, pessoal! Olha só, que tempo maravilhoso. Por isso que eu não consegui escorregar ontem, porque o chão tava molhado e olha essa minha cara de louca. Mas aguenta, porque é essa que eu tenho só. Bom dia, pessoal! Bom dia! Ué, você tirou daquele canal? Cadê? Eu quero ver aquele lá. Gente, eu não estava conseguindo fazer nada da minha vida e só assim, ó, olhando. Era um vídeo, assim, de um canal que só tem coisas miniaturas. Peraí que tá falando demais aqui, peraí. Só tem miniaturas, miniaturas mesmo, mas que funciona, sabe? E tem a faca que corta. E eles estavam fazendo muitas coisas legais. Tipo assim, eu tava... Ah, eu quero também! E aí, você vê a pessoa manuseando todas as coisinhas, assim, e eles pegam carne, pedaços de brócolis, aí frita na panela de verdadinha. Gente! Aquela frigideira desse tamanhinho. Pena que a Vitória tirou, eu nem sei qual que era o nome do canal, mas era um canal japonês muito, muito legal. Se alguém souber desse canal, deixa inscrito aqui pra mim, que eu vou ficar por... vou procurar. Mas é como tava na televisão, eu não sei, vai mudando, né? E a Vitória, eu acho que ela tirou do canal da pessoa. Mas tava muito, muito legal. Bom, gente, hoje já tá, assim, hoje tá bem chuvosinho, não dá pra sair e fazer nada. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer comida. Então, o que resta? Eu tenho que temperar aqui o frango. E aí, eu já vi muitas pessoas falar, né? Mas, Ju, por que você só come frango? Gente, porque, na verdade, eu não tenho necessidade de comer carne. Eu não sinto necessidade, e minha família também. E quando a gente come carne, a gente passa um pouco meio que mal, porque é pesado. Não vamos negar, é pesado a gente comer carne. Mas a gente come, sim, mas não é normal. Deu pra entender? A gente não tem necessidade. O povo japonês não consome muita carne vermelha. Eles consomem mais carne, peixes, né? E carnes brancas, assim. Ou carne de porco. Carne vermelha mesmo não é tão, assim, não, igual o Brasil. O Brasil é todos os dias, né? Mas é que a gente não tem necessidade de consumir carnes vermelhas, assim, todos os dias. Tá bom? E, deixa eu ver. Vamos ver o que a gente vai fazer hoje pelo nosso dia. Né, Vitória descabelada. Olha o lacinho. O cabelo é tão liso, escorrido, que o laço sai escorrendo. Né, filha? Pronto. Vou aqui fazer alguma coisa. Estou escutando podcast aqui de bastante coisas legais. Isso, gente. Meu vício. Meu vício do momento é escutar podcast, enquanto que eu vou fazendo as coisas aqui de casa. Já voltamos com alguma coisa concretizada aqui. Gente, olha que coisa mais linda ela trouxe pra mim. Eu tava conversando com a Polly no telefone e ela trouxe esse desenho que ela fez. Agora, conta pro pessoal o que é esse desenho. Vamos aqui. 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 E a Vivi aqui é o Jun. O Jun tava bebendo, enquanto nasceu. Nasceu pra barriga. Nasceu pra barriga. E aqui é o Jun? Você não falou que era o neném da mamãe aqui? É o Jun. É o Jun, então? Ai, entendi. Aqui. Quem é esse? A mamãe. A mamãe não é essa? É. Olha, com os meus cílios. Lindos, né? Aqui. E quem é essa? Essa aqui é a minha amiga. A sua amiga. Aqui é a minha amiga. Aqui é o tapasinho. Ai, é você com o coração. É mesmo. Ai, gente. Que fofa. Tá certa. Tá com um check de certo. Aqui. E aqui, então, é o neném. Quem é esse neném? É o Jun. É o Jun? Oh, meu Deus. Que lindo. Quando o papai tá vindo, o papai falou lindo o seu bebê. Ah, o papai falou lindo o seu bebê. Mas ele tá dormindo agora. Você acabou de fazer esse desenho? Esse daqui é a minha amiga bonita. Ah, imaginário, né? Ela não tem cílios. Ah, ela não tem cílios. Eu tenho. Eu tenho cílios. Lindos. Obrigada, filha. Deus abençoe pelos cílios que você colocou em mim. Te amo. Lindo, você guarda esse desenho pra mim? Guarda, que eu vou guardar ele com muito, muito, muito carinho, tá? Tá bom? Te amo. Tchau. Oi, amiga. Uau. Ai, gente. Vocês viram que coisa mais linda? Fala sério. Ai, ai. Tô aqui conversando com as minhas amigas. Amo conversar com elas. Amo conversar com elas enquanto eu tô fazendo alguma coisa. Principalmente cozinhando. Mas agora eu vou ter que... Não sei se eu vou assar, se eu vou grelhar. Nem sei o que eu vou fazer. Eu temperei aqui o frango. Vocês sabem muito bem de aquele jeitinho maroto que eu sempre tempero. Alho, cebola, vinagre de maçã, shoyu e azeite de limão. Coloquei aqui. Tá muito, muito bom. O cheiro tá... Meu Deus do céu, maravilhoso. Eu acho que eu vou fazer ele grelhado. Estou aguentando essa minha cara aqui de noia hoje. Cadê a Vivi? Cadê a Vivi? Noa? 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 Noa, você viu a Vivi, Noa? Você viu a Vivi? Eu não sei onde ela está, Noa. Ah, assustou! Assusto dela. Quem é que pegou o meu ripo? Hein? Passando o ripo e se olhando ali, ó. No pé da mesa. Olha o estado desse povo. Jun, nossa, que sono é esse? Nunca dorme à tarde? Filho, Vitória. Vi. Acorda, filha. Acabei de chegar da escola. Juro pra vocês que eu queria mostrar o Jun hoje, conversador, como sempre. Tagarela, né? Mas não é isso que vamos ter hoje. Porque o Jun está realmente muito cansado, gente. E quando ele dorme assim à tarde, ele fica assim meio... Não sei, gente. Ele cai assim em pranto, sabe? Ele sempre foi dessa forma. Se ele dorme à tarde, a gente acorda, assim. Ele acorda chateado. Então, por isso que eu não gosto que ele durma à tarde, né? A Vitória. E aí, ele acordou, assim, super chateado. Não sabia porque não tinha nada que consolava ele. E aí, eu perguntava se estava tudo bem, se aconteceu alguma coisa. E ele não respondia. Ele só ficava irritado. E aí, eu falei assim... Ok, eu estou entendendo que você está cansado. A mamãe sabe que você está cansado. Mas pode contar comigo. Se acontecer alguma coisa, você me conta. Mas se acalma. E aí, eu fui lá, tentei, encostei, assim, mais perto dele. Aí, ele veio para o meu colo. Aí, ele queria me abraçar, mas me rejeitava. Sono, gente. E está num pico de sono, de um estresse canseira. E ele está reclamando muito de dor nas perninhas, nos pés dele. Que é por causa do crescimento. O Jun, ele está esticando muito rápido. E a Vitória também. Eu estou notando, assim, que o Jun, ele está esticando, assim, de uma forma. Então, eu fiquei, assim, com dozinha dele. E só peguei aquele momento e tratei dele. A única coisa que eu fiz foi parar... Eu parei de filmar. Parei tudo. Eu não fiz nem a janta, não esquentei, não fiz nada. E o meu marido também, ele super entendeu. Ele foi lá arrumar a janta dele. E eu fiquei com o Jun. Eu fiquei com o Jun. Eu fiquei com ele. Peguei ele no colo. Dei banho nele. Conversei. Ajudei ele a colocar a roupa. Enxuguei eles. Ele é muito independente. O Jun é uma criança muito independente. Ele pega, ele faz, ele arrasa. E ele é o Jun. Ele é o meu furacãozinho. Quando eu vejo, assim, ele que realmente ele está estressado. Ele está cansado, assim. Dá um negocinho, assim, na gente. Que a gente fala... Nossa, a gente cobra tanto dele. Ele é uma criança. Ele só tem sete anos. Mas não que a gente cobre. É que ele, por si, faz tudo sozinho. Então, a gente, tipo, meio que deixa ele fazer. E é muito importante isso, né? Deixar a criança se virar. Mas chega uma hora que ela quer atenção. Ela quer colinho. Ela quer ser o bebezinho do momento. Então, acho que o Jun teve esse momento dele. Mas é muito gostoso. É muito gostoso saber que eu ainda posso dar colinho pra ele. E ele se acalmar. Agora, ele está dormindo, assim. Já faz muito tempo. Eles nem jantaram, né? Vitória, nem o Jun. E está acabando a bateria. E olha só como que está o meu amor. Super, hiper, mega cansadinho. Dá uma dozinha, gente. Mas, assim, eu dou graças a Deus que ele está bem. Só está cansado. Olha o tamanho desse menino, gente. Olha como ele esticou. Não é sério? Não sei se vocês estão conseguindo perceber. O sofá, ele é longo, essa parte. Olha só. Vitória estava brincando de boneca. Agora, a Vivi, ela faz a festa aqui, minha gente. E ele está super comprido, o Jun. Ele trouxe as provas dele também. Estão super boas as notas dele. Estou super orgulhosa que ele está conseguindo, né? Por ele não ter ido para a escola, né? Na pré-escola. Então, eu estou super orgulhosa dele. Que ele está conseguindo desenvolver super bem na escola também. E eu fico bem feliz. Porque, querendo ou não, a gente fica também um pouco apreensiva, né? De ele não ter frequentado a escolinha. O Yotien, a pré-escola. E ele já foi direto para o primeiro ano. E o japonês dele está super desenvolvido. E ele, assim, não tem necessidade nenhuma. Muito pelo contrário. Agora, eu estou, assim, meio que forçando ele a falar em português. Porque ele está meio que se recusando. Eu vou fazer um vídeo só falando sobre isso. Sobre as línguas, assim. Estamos com um pouco de dificuldade. E foi nessa época também que o Giovanni ficou com dificuldade de falar em português. E eu vou falar para vocês. Vou contar mais ou menos do jeito que estou levando aqui. O que eu estou fazendo. O que eu estou deixando de fazer. E quais são os melhores recursos agora, né? Ainda mais nessa fase dele que ele está aprendendo. Então, vou contar tudo nesse vídeo aí para vocês, tá bom? O papai vai trabalhar. O papai começou a trabalhar ontem. Quase três semanas em casa, minha gente. Mas graças a Deus ele está bem melhor. E muito, muito obrigada. Toda energia boa. Todas as menções que vocês mandaram para a gente em comentários. Eu amo ver todos os comentários. Aqueles comentários que eu não consigo ver. Eu coloco coraçãozinho. Respondo, curto. Mas sempre comenta aqui. E eu vou começar a me indigar like nesse canal. Vocês estão esquecendo do like, gente? Que negócio é esse? Coloca o like para a gente. Comenta sempre. Compartilha. Ajuda a gente a crescer. E chegar logo nos 100 mil inscritos, gente. Cara, falta muito pouquinho. Muito. Meu coração está assim, ó. Eu estou até me preparando agora. Vou pensar alguma coisa bem legal para a gente comemorar nossos 100 mil. Mas eu já estou comemorando já há muito tempo esses 100 mil inscritos. Não é mesmo, Vê? Vamos tomar banho? Tudo ligado lá. O estoubo está tudo ligado. Bora? Vamos lá. Ai, ai. Gente, está uma chuva lá fora. Uma chuva. Eu quase que não consegui editar o vídeo. Tive que parar, tirar um cochilo e voltar a fazer. Acho que eu cochilei uns 20 minutos. Mas eu vou acabando o vídeo por aqui. Estou lá em cima, lá no quarto. Acho que é porque o quarto fica tudo apagadinho, tudo escuro. E estou com frio também. Dá um sono terrível. Mas eu vou acabando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de clicar aí no gostei, tá? Dá o seu like, comenta e compartilha. Um beijo. Fique com Deus e até amanhã. Tchau. Bye. Tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto